Como fazer um gotejador de longa duração? Olá amigos do canal Água em Casa, bem vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos com vocês para compartilharmos nossos conhecimentos. Hoje eu quero ensinar você como fazer um outro tipo de gotejador, dentre tantos outros que já ensinei você a fazer. Quero que você aprenda a fazer um gotejador que fique até uma semana gotejando. Interessante né? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu mostro para você. Se você é novo aqui no canal aproveita e se inscreve, clica no botão vermelho em inscrever-se, ative as notificações clicando no sininho aí, depois que você se inscreve aparece o sininho e você ativa a notificação. E no final do vídeo deixe um like e um comentário para ajudar no crescimento deste canal. Eu vou precisar de duas garrafas, eu vou usar garrafas pequenas porque meu espaço aqui é pequeno para mostrar para vocês. Aí você vai perguntar, podia usar uma garrafa maior? Poderia. Essa aqui são garrafas de 600 ml com os testes que eu fiz, levou quase uma semana de gotejamento contínuo com apenas uma garrafa dessas aqui de 600 ml. Poderia usar uma garrafa de 1 litro? Sim. Poderia usar uma garrafa de 2 litros? Sim. 3 litros? Sim. É a questão que você precisa usar duas garrafas iguais então. Ok? Porque vocês vão ver aqui o porquê disso agora na sequência. São duas garrafas aparentemente iguais, só que elas são diferentes. Você precisa ter algumas características que eu vou mostrar para vocês agora em questão de encaixe. Uma delas aqui, vou fazer um corte bem nessa parte arredondada, vocês reparem. Ela tem uma parte mais estreita e aqui ela larga. Vou fazer um corte aqui. Essa parte aqui de descarta. O que nós fizemos aqui é a base. Aqui a água vai ficar até um certo nível à disposição do cotejador. Daqui que a água vai sair para a nossa planta. A outra garrafa a gente não mexe, a gente não corta. Aqui a gente vai encher de água. A gente vai fazer simplesmente isso, a gente vai virar aqui dentro. Então, à medida que a água vai sendo escoada aqui pelo gotejamento, a água vai caindo, vai diminuindo. A água vai sendo resposta pelo esse reservatório. Essa garrafa que fica em pé aqui, ela vai sendo controlada pelo nível de água aqui, como se fosse um bebedouro. A água diminui, entra uma bolha de ar aqui e a água desce, sempre atualizando o nível exato aqui desse reservatório. Entendeu? Então, e olha só, porque eu falei de interação do corte, nesse corte aqui mais estreito, aqui está largo, aqui está mais estreito. A garrafa ela não desce, eu estou pressionando, deforma, mas não desce. De modo que ela vai ficar assim, vai ficar de pé, de pé. E o gotejador vai sair pelas laterais dessa outra garrafa, tá? Então, essa aqui fica de lado, não mexe. Eu só mostrei para você como é que vai ser. Eu só mostrei para vocês como é que vai ser o funcionamento. Vamos usar uma canetinha de marca-texto. Vamos riscar aqui, ó, para nós conhecermos o nível do nosso reservatório aqui, ó. Eu vou ter que fazer um orifício um pouco acima desse nível, aonde eu vou introduzir uma mangueirinha, que será nosso gotejador. Pessoal, vou usar uma mangueira desse tipo aqui, ó. Eu vou tirar essa garrafa aqui do lado, para poder trabalhar melhor. Aqui está a nossa marcação. Eu vou fazer um furo um pouquinho acima, aqui. E eu quero um furo, de modo que essa minha mangueirinha passe bem justa, que ela fique bem firme. Já cortei um pedaço da mangueira. A mangueira pode ser curta. Eu cortei aqui 15 centímetros. E vou introduzir aqui, ó, no orifício. Ó, ela entra firme. Não é estrangulada pelo apete, mas entra firme. De modo que não entre impurezas e nem insetos. Só que agora, a mangueira está assim, ó. É difícil de manusear ela. Ela é muito maleável. É... Se antes, nós precisamos introduzir um cordão dentro da mangueira. Esse aqui é um barbante, um cordão desses de... De algodão. Eu vou desfiar ele. Porque ele é muito grosso para essa minha mangueira. Se a mangueira fosse um pouquinho mais larga, eu colocaria o cordão inteiro. Com a ajuda de um arame galvanizado. Que a gente vai usar aqui no projeto ainda, vocês vão ver. Desse jeito, pessoal. Olha só. Olha só. Vou passar o arame junto com o cordão. Eles vão lá do outro lado. Olha assim, ó. E vou até lá a ponta. Aqui o cordão já entrou na mangueira. Essa ponta aqui, ó. Eu escolhi como vai ser o gotejamento. E essa parte aqui vai ficar submersa dentro do reservatório. Porque o cordão é pra... Pra dificultar a passagem da água com o preenchimento. Porque se não, vocês vão ver quando eu tiver funcionando, a água toda ia se esvaziar rapidamente. E o arame, por quê? Eu mostrei pra vocês porque que a mangueira é muito maleável. Olha só o que eu faço com a... Agora, tá vendo só? Eu posso modelar a mangueira do jeito que eu quiser. E a mangueira não volta ao seu formato original. Então, assim vocês vão ver que interessante vai ficar. Agora, com essa ponta com o preenchimento de arame que sobrou aqui, eu vou prender um objeto pesado. Pra que essa ponta aqui fique lá no fundo da garrafa. Eu escolhi uma porca galvanizada, que não vai enferrujar. Eu vou dobrar o arame aqui. Vou cortar o excesso. E vou terminar de dobrar aqui pra deixar a porca presa junto ao conjunto. Assim, pessoal. Não sei se dá pra ver, pessoal. Então, aqui tá a ponta da mangueira. E aqui o objeto pesado, que é uma porca. E aqui está a outra, a saída da mangueira. Como eu não vou conseguir colocar por aqui que eu tenho a porca, eu vou colocar por dentro aqui, ó. Vou fazer uma dobra aproveitando que tem o arame. Olha aí, ó, pessoal. Ali está o furo. Agora eu posso segurar aqui, dobrar nessa posição e assim. E olha só. Está pronto o gotejador. Eu vou tirar do tripé o celular pra mostrar pra vocês o que vai acontecer. Pegando a garrafa, eu vou virar aqui. E olha só, pessoal. A água está parada aqui no reservatório. E aqui no tanque, eu tenho lá no fundo a entrada da mangueira, pra onde vai sair a água. E aqui eu tenho a ponta, pra onde eu vou poder manipular com facilidade essa mangueira, pra onde eu quiser. E agora, pra iniciar o gotejamento, eu vou ter que introduzir um pouco de água ali no gotejador. Eu vou fazer o seguinte, basta virar um pouco. Ó, iniciou, pessoal. Olha lá. Se eu quiser diminuir essa frequência, deixar ela bem lenta, eu tenho que deixar a saída o mais próximo possível do nível dessa água aqui. Ela vai sair bem lentamente. Quanto mais baixo ficar a saída da mangueira, mais rápido é o gotejamento. Gostaram, pessoal? Olha só o gotejamento. E sendo que você não precisa mexer em mais nada, você não precisa... Porque automaticamente, essa... Essa garrafa aqui vai repor a quantidade de água no exato nível que está aqui. Dependendo do tamanho que você fizer do teu gotejador, até por uma semana, mais de uma semana. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Ative as notificações ficando no sininho. Deixe um comentário. Deixe um like, favoritando esse vídeo. E eu quero agradecer a todos vocês por assistirem esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.